Olá pessoal, aqui é Leonardo Takuno, vou resolver mais um exercício de algoritmo estrutura de dados. Vamos dar uma olhada no nosso probleminha de hoje. Nosso problema chama-se torres de Hanoi. É um problema conhecido da matemática e da computação também. E a gente vai ver o contexto desse problema. Então, suponha que você tem três hastes, ou três pinos, pino A, pino B e pino C. E você tem vários discos, N discos. Esse aqui é um jogo de lógica. O objetivo da torre de Hanoi é você tentar transferir todos os discos de uma haste origem para uma haste destino. E aí, bom, a gente define uma origem e um destino. E aí eu vou utilizar uma haste auxiliar. Para quê? A gente tem algumas regrinhas para transferir esses discos da origem para o destino. Nenhum disco menor, na hora que eu transferir, nenhum disco menor pode ficar embaixo de um disco maior. E eu posso transferir um disco por vez apenas, né? Então, eu posso fazer um movimento por vez. Tirar um disco e colocar em algum outro pino, auxiliar o destino. Só que eu nunca posso colocar um disco menor embaixo de um disco maior. Bom, para eu resolver esse problema, então, imagine que a nossa origem é o A e o nosso destino é o C. Eu preciso utilizar o B como auxiliar, pino B como auxiliar. Para resolver esse problema, olhando de um caso mais geral, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou tentar transferir todos os discos menores do que esse último aqui para o pino auxiliar. Então, eu vou tentar fazer um movimento colocando todos os n-1 discos para o pino auxiliar. Depois que eu fiz isso, e aí fiz uma série de movimentos para chegar nessa configuração, transfiro esse disco da origem para o destino. Por quê? Porque esse disco grande não pode ficar em cima de nenhum outro disco menor. Então, ele tem que já ir para o destino. E uma vez que eu fiz isso, agora eu transfiro todos os n-1 discos do pino auxiliar para o pino ao destino. Mas para fazer isso, eu preciso fazer um monte de transferências do disco para lá, do disco para cá e assim por diante. E aí eu caio nessa configuração. Então, vamos voltar aqui. Mover o disco da origem para o destino. Quer dizer, mover n-discos da origem para o pino auxiliar. Depois, mover da origem para o destino. Depois, mover n-1 discos do auxiliar para o destino. Esses três passos aqui vão ser a base do nosso algoritmo. A gente vai fazer um algoritmo recursivo. Bom, vamos começar com um exemplo imaginando um disco apenas. Se eu tivesse um disco apenas. Um disco apenas é simples. Basta eu fazer um movimento. Eu tenho a origem. Eu não tenho nenhum disco menor aqui. Não tenho n-1 discos. Eu não vou usar o auxiliar. Eu faço transferência direto de A para C. Bom, tranquilo. Mas quando eu tenho dois discos. Quando eu tiver dois discos, quantos movimentos que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse disco pequeno aqui. Não posso transferir direto para o destino. Eu tenho que jogar para o meu auxiliar. Então, jogo o meu disco menor para o B. Jogo o meu disco maior para o C. Faço dois movimentos. E aí eu caio nessa configuração. E por último, eu pego esse disco que ficou pequeno aqui no auxiliar e coloco lá no destino. E acabo com três movimentos. Então, para movimentar o disco A, esses dois discos aqui, pra A, C, sendo o meu destino C, eu utilizei três movimentos. Por causa desse movimento auxiliar aqui, né? Um, dois, três. Ok. E se a gente tivesse três discos? Como seriam nossos movimentos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar esses dois discos para o pino auxiliar. Bom, para eu fazer esse movimento de jogar dois discos para o pino B, aqui o nosso pino A seria a origem, nosso pino B seria o destino para movimentar esses dois discos, e nosso C seria o auxiliar. Então, eu vou jogar esse primeiro disco para o auxiliar, para o C, depois eu vou jogar esse disco para o B. Fiz dois movimentos. E, por fim, jogo o disco menor para o B. Fiz três movimentos. Bom, agora que eu transferi N-1 discos para a arte B, agora eu posso movimentar o disco grande aqui para C. E aí eu vou transferir esses dois discos, fazer mais três movimentos para transferir esses dois discos para cá, para o C. Então, eu jogo esse menor para cá, para o A, jogo esse maior para o C, mais dois movimentos, dá seis movimentos, mais um movimento que é pegar esse disco que está no A e jogar no C. Finalmente, a gente tem esse. Então, olha aqui, para eu movimentar dois discos para cá, eu utilizei três movimentos, mais um cara, mais um movimento, e para eu trazer esses dois discos para o C, eu utilizei mais três movimentos. No final, deu sete movimentos. Então, vamos analisar os movimentos. A ideia, eu vou construir uma funçãozinha matemática aqui para modelar esses movimentos. Então, eu vou fazer um movimento dependendo do número de discos, que seria o SN aqui, o número de discos. Então, o movimento de N discos seria a movimentação de N menos 1 discos para o pino auxiliar, a movimentação de 1 disco da origem para o destino, e a movimentação de N menos 1 discos do pino auxiliar para o pino destino. Então, eu teria duas movimentações de N menos 1 discos ali, da origem para o auxiliar e do auxiliar para o destino. Minha função seria duas vezes o número de movimentações com N menos 1 discos, mais um movimento com um disco só. E a nossa base seria um movimento para um disco. Se a gente for analisar, ficaria assim, substituindo nessa funçãozinha matemática, seria mais ou menos assim. Para um disco, eu tenho um movimento. Para dois discos, a gente viu que são três movimentos. Então, eu jogo o primeiro para o B, depois o discão que sobra fica no C, vai para o C, depois do B para o C. Então, são três movimentos. Jogando nessa fórmula, eu usei duas vezes o movimento do anterior, de N menos 1 discos, com um disco, mais um movimento da 3. Com três discos, eu movimento dois discos para o pino auxiliar, um movimento para o destino, e dois movimentos dos dois discos que estão no auxiliar para o destino. Então, eu uso três movimentos para levar até o auxiliar, um movimento do discão maior para o destino, mais três movimentos do auxiliar para o destino. Dá sete movimentos. Se a gente for extrapolar para quatro, para quatro eu usaria duas vezes, teria que movimentar três discos. Duas vezes sete, 14, mais um movimento 15. Se eu utilizasse cinco discos, quinze movimentos para quatro discos, então, duas vezes 15, 30, mais um movimento 31, e assim por diante. Então, se você olhar, analisar isso aqui, e analisar essa fórmula, substituindo esses números, você chegaria, montando essa tabelinha, você chegaria nessa conclusão. Então, por exemplo, nove. Para eu movimentar dez discos, eu preciso movimentar nove discos. E isso aqui daria quinhentos e onze movimentos para eu movimentar nove discos. Então, eu movimentaria nove discos duas vezes. Um para o pino auxiliar, os nove discos. Depois, um movimento para o destino mais quinhentos e onze movimentos lá para o destino. Bom, isso aqui parece, são números que a gente reconhece aqui. São números que têm um padrão. Se você olhar para esse número de movimentos, a gente conseguiria transformar isso aqui em uma fórmula que é, dado n discos, eu tenho dois elevado a n movimentos, menos um. Então, dez, dois elevado a dez, que é meio vinte e quatro, menos um. Nove, dois elevado a nove, quinhentos e doze, menos um. Dois elevado a oito, que é zentos e cinquenta e seis, menos um, e assim por diante. Quanto maior o número de discos, eu jogando nessa fórmula vai dar um número grande. Ele cresce muito rápido o número de movimentos. Para dez discos, eu preciso executar mil e vinte e três movimentos. Isso aqui é terrível. Então, se eu tenho muitos discos, ele vai demorar muito para executar. Bom, vamos ver como que a gente, olhando para essa fórmula matemática, olhando para esses desenhos aqui, como que a gente chega no algoritmo recursivo para ele. Então, eu vou chamar uma função Hanoi, que são as torres de Hanoi. Na verdade, seria o movimento dos discos na torre de Hanoi, alguma coisa assim. Eu vou começar, eu vou ter um número de discos. então, eu vou declarar um número de discos aqui. Esse número de discos seriam três discos. E aí, eu vou começar com o número de discos e eu vou começar com com meus três pinos, o A, o B e o C são os meus pinos. Certo? A gente vai construir a torre, a função que define a torre de Hanoi. Bom, o A eu vou chamar de pin origem, o B eu vou chamar de auxiliar, e o C vai ser o nosso deste. Bom, nossa condição, a gente vai fazer isso aqui recursivo, nossa condição de parada da recursividade seria quando discos forem iguais a zero, né? Então, enquanto o disco for maior que zero, eu executo a minha chamada recursiva. Executo a minha chamada recursiva. Bom, aí eu vou fazer a chamada da função recursiva de Hanoi para n-1 discos. Bom, então eu vou decrementar o número de discos aqui. Lembre, eu vou ter duas chamadas recursiva, um para levar da origem para o auxiliar em n-1-1 discos. Certo? Eu vou levar da origem para o auxiliar n-1 discos. E aí eu vou fazer um movimento e esse movimento seria um movimento da origem para o destino. e o terceiro e o terceiro seria fazendo a chamada recursiva de n-1 movimentos de n-1 discos do auxiliar para o para o destino. Então eu vou mover n-1 discos do auxiliar para o destino. É bem essa fórmula matemática que a gente passou aqui. Em vez de ser m seria Hanoi. a chamada recursiva de n-1 chamando recursivamente n-1 vezes uma transferência única uma transferência da origem para o destino e uma chamada recursiva do auxiliar para o destino. Bom, como que eu vou dizer que eu estou movendo da origem para o auxiliar? Então, o que eu vou fazer aqui agora é dizer assim a minha origem vai ser origem o meu auxiliar vai ser o destino e o destino passa a ser o auxiliar. Eu estou dizendo que eu vou fazer n movimentos vários movimentos com n-1 discos com n-1 discos que vou fazer um movimento da origem para o auxiliar recursivamente usando o destino como auxiliar. O meu auxiliar vai ser o destino desses movimentos aqui feitos pela função de Hanover. Aqui meu movimento único seria seria mover da vou usar o tf da origem para o destino. origem para destino origem e destino então aqui não é uma chamada recursiva aqui eu vou mandar imprimir uma mensagem dizendo mover do pino A para o pino B de A para B de A para C e agora eu vou ter como origem o auxiliar mover do auxiliar para o destino para o destino mas tendo como origem o auxiliar como origem então minha origem passa a ser o auxiliar nesse caso vou fazer transferência de n-1 discos do auxiliar para o destino tendo origem como auxiliar ok a nossa recursividade de Hanoi é somente essas três linhas mais o if né claro e é uma função que se você bater olhar no livro nos livros que em si não estão regiando é meio assustador não dá para entender direito o que faz essa função o que você troca aqui você precisa entender a lógica dessa chamada recursiva vamos executar esse cara aqui 1,2,3,4,5,6,7 movimentos então ele moveu de A para C de A para B depois de C para B então nesses três movimentos aqui ele moveu os dois primeiros discos de A para C depois ele move o disco maior de A para C esses três movimentos ele move os dois discos de A para B desculpe de A para B aí ele move o discão de A para C e depois ele começa a mover os auxiliares do auxiliar de B para A de B para C e de A para C então vamos olhar no desenho aqui de A para C é esse primeiro movimento de A para B é o segundo movimento de C para B que é o terceiro movimento aí de A para C que é esse discão A para C B para A e B para C B para A B para C e depois A para C que é o sétimo movimento ok pessoal bom espero que tenham gostado dessa explicação entendido aí como que é essa recursividade do torre de Hanoi não é uma recursividade muito fácil de entender só olhando para a função você precisa entender esses conceitos tentar fazer umas fazer uns diagramas umas pilhas de execuções para ver para chegar nessas conclusões espero que vocês tenham gostado viu assinem o canal dê um like e até a próxima obrigado